Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, galera, estava eu jogando numa salinha. Essa salinha aqui. E, cara, tem tanto camper nessa sala. Tem tanto camper nessa sala. Eu resolvi que eu vou dar uma lição de moral neles. E eu vou... É isso aí. Esse aí é o vídeo de hoje. Vamos dar surra em camper. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai dar certo ou não. Comecei já morrendo aqui pro cara deitado no chão, mas não tem problema. Que a gente vai recuperar. Esse agabundinho não vai... Não vai sobreviver a tudo aqui. E é isso aí, mano. Esse mapa aqui é muito bom pra jogar de sniper. Apesar de... Essa versão aqui da praia. Eu não... Não manjo essa parada, não. Parece que tem umas paredes a mais ali. O negócio tá de dia também. Não sei como é que é essa bagaça. Mas é isso aí, cara. Só vamos. E aí, James? Tá tranquilo? Tá de boas aí? Tranquilinho? Tudo bem? Tudo certo com você? E você também? Tranquilinho? De boas? Vamos dar uma carregada marotíssima aqui. Ixi, alguém me viu? Ixi. Ixi. No! No! Não, mano. Eu não sei se eu quero rushar aqui no meio, velho. Olha isso. Olha o cotoco, cara. Olha o nível do maluco, cara. Vamos varar esse outro trouxa aqui, ó. Toma essa varadinha, seu camper de merda. Não, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha o jeito que os caras jogam, velho. Oh, não tem condição. Ah lá, eu nem sei. Nossa, o cara tá de jug ainda, velho. Meu Deus, é muito cotoco, cara. Nossa, tem tanto cara aqui que eu... Eu não sei o que eu faço, velho. Na moral, eu não sei o que eu faço. Vamos passar a facozinha aqui nos malucos. Esperar ele spawnar de novo. Mais cara aqui. Eu vou tentar segurar, velho. Nossa, tinha muito cara ali, velho. Do céu. Mano. Segura, time. Segura que eu seguro aí. Segura daí que eu seguro daqui. Só vai. Só vai. Vou dar a volta. Vou dar a volta nessa parede aqui. Tem um trouxa de sniper bem aqui. Provavelmente ele vai dar a volta aqui, ó. Ih, 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 trouxa. Vem, vocês vão sair aqui? Como é que é? Como é que é? Vocês vão continuar aqui? Vocês vão continuar na camperagem? Nossa senhora. Nossa, morri pro cara, velho. Não era pra ter morrido não, cara. Tristeza. Vem, 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 vem. Nossa, vamos... Eu queria pegar um helicóptero aqui, velho. Ia ficar melhor pra mim. Minha situação. Mano. What the hell, velho? Você quer brincar de deagle? Eu também tenho uma. Só que a minha é bonita, só é feia. Esquece a deagle. Esquece a deagle. Não vai dar certo, não. Caralho, velho. Como assim? Vem, vem, vem. Vem de deagle. Ó. Quer vir na brincadeira, rapaz. Só vem, então. Cadê? Os caras não iam spawnar aqui? Mano. 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 Que que é isso, cara? Só tem camper, velho. Oxi, não consigo andar nessa bosta. Cadê o camperzinho que tava aqui? Que eu não faço a menor ideia. Já mudou de lugar, né? Fala, viado. Tomei balinha. Mano, os caras tão ganhando, velho. Não acredito nisso. Eu vou ter que fazer a viravolta dos campers agorinha. Senão vai ter que ser outra partida. Olha isso. Nossa, é muito bom, velho. Meu Deus, esse cara joga demais, mano. Tô impressionado. Olha só. E é, não vai dar pra ganhar esse aqui não, velho. Esse aqui não vai dar. Toma essa balinha. Quase que levamos o terceiro aqui, mas não deu. Não deu, não deu. Caramba, tá explodindo tudo, cara. Meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom já de explosão aqui. Já deu. Vai ter mais um lixoso camperando aqui. Cadê? Nossa, velho. Eu vou perder pros campers. Não acredito, cara. Não acredito que eu vou perder pros campers. Eu vou ter que fazer uma... Vou ter que fazer uma segunda partida pra detonar os caras, velho. Não vai ter jeito. Vai ter que ter outra partida aqui. Só vamos, velho. Só vamos. Matar camper de merda. Esse mapa aqui é bom. Esse mapa é bom. Vamos levar uns trouxão. Vou começar a levar os caras de longe, velho. De longe. Opa. Olha só meu vídeo rodando ali no fundo, velho. Ô, meu Deus do céu. Falha técnica. Falha técnica. É leve isso. Ah, eu não acredito nisso. Beleza. Você quer ficar aí, então? Tem um outro trouxa lá em cima. Vamos dar uma avançada aqui enquanto o cara tá lá e tacar uma fumaça? Porque vai ser uma boa. Só que tem que tomar cuidado com... Opa, ó. Isso aqui mesmo. Tem que tomar cuidado, ó. O cara dando a volta. Vem. Nossa, que isso, cara? Meu Deus do céu, mano. E tinha um cara ali, velho. Tinha um cara camperando ali, velho. Como assim, cara? Eu vou tacar uma granada lá pra ver se leva ele. Não sei se ele tá lá ainda. Olha, ele tava lá ainda, velho. Nossa, gênio, pô. O cara é um gênio. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Vem, vem, vem. Vem, galera. Vem. Nossa, eu tô tudo lagado aqui, tudo... Lagado não, né? É stunado que chama. Não! Meu Deus, os caras só tacam a granada aqui, velho. Caramba. Agora estão tudo camperando ali, ó. Boa, teammate. Você me deu um bait aqui e morri por sua causa. Não deu muito certo isso. Cara, tô 5 barra 2, tá indo. Tá favorável. Minha intenção aqui é só matar os caras. Ganhar a partida tranquilamente. Ah, não. Você não tá fazendo isso, não. JuggerNog, velho. Parado no meio do nada. Meu Deus, mano. Nossa, como eu dei esse perk, cara. Meu Deus do céu. Isso é um perk de retardado, velho. Na moral. Bagulho que dá mais vida pros outros. O time... Nossa, velho. O meu time vai perder de novo, cara. O meu time vai perder de novo, cara. Pros campers. Pros campers. Olha isso. Olha isso, cara. Que porra é essa? O cara nem sabia que eu tava ali, mano. Que que é isso, velho? Que coisa de retardado. Nossa senhora, cara. Não tem a menor condição um negócio desse, velho. Ô, galera. Vocês podiam explodir esse helicóptero aí e tal. Vamos matar esse merdinha. Outros merdinha camperando. Nossa, tem muito cara camperando aqui, velho. Meu Deus do céu. Parece que eu tô jogando sozinho. Contra os 35 campers. Fala aí, seu merda. E você? Mais alguém? Mais algum bostinha? Não. Faleci. Agora é o triplezinho da horinha, né? Triplezinho assim, de leve. Mais ou menos. Não é lá essas coisas, mas... Deu pro gasto, pô. Cara, eu quero muito ganhar desses malucos. Vocês não tão entendendo. O tanto que eu quero ganhar desses malucos, cara. É uma questão de honra, velho. É uma questão de honra. Não posso se meter aos campers, cara. Ah, não. O cara morre e dropa uma granada, velho. Vem. Nossa senhora. Nossa, hitmark na testa, mano. Não é possível um negócio desse. Ó, subindo o cara ali. Vamos ver. Mano, da onde? Véi, eu acho que eu não vou conseguir, na moral. Eu acho que não vai dar. Vou ter que trocar o título do vídeo pra... Apanhando para campers no COD 4. O título ia ser destruindo campers no COD 4. Mas não dá pra destruir os campers, porque... O meu time é um cocô, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. Teemate, o que você tá fazendo? Rapariga, rapariga. Você acha que o bagulho aqui é isso? De jeito. Ah, não, velho. Ai, velho do céu. Eu não consigo pegar esse trick, cara. Tá oito kills de diferença. Dá pra gente... Dá pra gente virar ainda, hein? Esse teammate aí tem que soltar um helicóptero, velho. Nossa. Meio ano mirando no cara, o cara ainda me mata. Meu Deus do céu, cara. Eu tô 21 barraquinhos. Dava pra ter pego, sim. Várias kills aqui, se os caras não fossem camper desse tanto. Teamate, por favor. Solta um helicóptero, teammate. Vamos virar essa partida, teammate. Pelo amor de Deus. Teamate, nunca te pedi nada. Quem soltou o helicóptero aí? Quem soltou o... O airstrike ia dizer... Olha isso, cara. Mano, você dá um tiro na teta do cara. Dá um tiro na teta. O negócio não mata. Vem. Venha, bostinha. Venha. Solta o helicóptero. Boa, teammate. Agora que eu vi que ele soltou o helicóptero. Toma. Toma, bostinha. Vamos virar nesses campers. Nossa, o que que é isso, cara? Olha o jeito que os malucos jogam, velho. Mano, os caras nem sabem se tem alguém ou não, velho. O cara simplesmente começa a atirar por nada. Nossa, vamos virar, velho. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Toma. 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 Não deu. Não deu também. Ai. Carrega aqui, bosta, que eu tô com pouca bala. Ganhamos. Ganhamos. Boa, teammate. Boa. Toma, seus camperzinhos. É isso que vocês ganham. Gente. Ah, eu tô gostando muito de jogar COD 4. Dá like nesse vídeo. Comenta pra mim se vocês querem mais vídeo COD 4. Eu trago mais vídeo COD 4. Tá muito bom esse COD, cara. Na moral. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí